Respondendo a diversas questões que chegam ao meu WhatsApp, dessa vez fui questionado sobre a doutrinação ideológica nas escolas. Tenho sido procurado por diversos professores e alunos reclamando exatamente dessa questão nas salas de aula. Para realizar uma verdadeira mudança educacional no Brasil, não é necessário apenas a saída dos governos de esquerda do poder. É necessário também combater o monopólio ideológico esquerdista nas instituições de ensino. Em Brasília, diversos projetos sobre esse assunto estão na pauta das comissões. E aqui, na Câmara Municipal dos Vereadores, foi apresentado, através de minha pessoa, o projeto de lei 867-2014. Desde que apresentamos a matéria em meados de 2014, enfrentamos uma forte resistência de vereadores do PSOL e PT. Atualmente, o projeto já passou por diversas comissões e está apto para ser votado. Infelizmente, a resistência ainda é muito grande. A essência do projeto toca em dois pontos fundamentais, onde os professores serão orientados que eles não podem doutrinar os alunos na sala de aula, bem como interferir na nota do aluno devido à resposta dada ao professor, em virtude de uma diferença ideológica de pensamento. Ou seja, exatamente o contrário do que os vereadores de esquerda colocam na discussão, o projeto não visa amordaçar nenhum tipo de pensamento. Ele visa única e exclusivamente que exista a pluralidade das linhas de raciocínio. Em hipótese alguma, a divergência de posicionamentos ideológicos devem ser motivos de perseguição, tanto de professores quanto de alunos nas salas de aula. Um abraço a todos e até a próxima! Obrigado!